Olá pessoal, você que está recebendo o auxílio emergencial e no caso ele já está no seu caixa tem, porém não está disponível para saque vou ensinar como você fazer esse saldo ficar disponível no entanto, é necessário que você primeiro baixe o aplicativo do Mercado Pago já vou informar como é que você vai fazer isso você, no caixa tem, você vê o saldo lá disponível, quer dizer, já no caixa tem, porém não consegue sacar no entanto, tem a função pagamento de contas, pagar contas, que são boletos, contas de água, contas de luz, telefone isso, essa função estará disponível para você fazer pagamento então, com o aplicativo do Mercado Pago, que você vai instalar em seu celular deixa eu mostrar aqui o aplicativo, que é justamente esse Mercado Pago você vai instalar, fazer um pequeno cadastro e vai abrir em seu celular você vai instalar, abrindo, você vem nessa função ver mais esse aplicativo, ele tem a disponibilidade de fazer com que você consiga fazer pequenos depósitos através de boletos bancários você vai vir aqui embaixo em seu dinheiro, aí vai ter depositar dinheiro aqui você pode depositar dinheiro através da função boleto você vai gerar um boleto do valor que é justamente essa daqui, boleto bancário sendo que quando você gerar o valor que está já no caixa tem você tem que digitar o valor que está no caixa tem se você quiser todo o dinheiro, claro e você vai gerar um boleto esse boleto, assim que você pagar no caixa tem ele vai estar disponível no Mercado Pago em 1 a 2 dias úteis você vai clicar nessa função em gerar você vai digitar o valor, digamos que seja 150, você digita 150 você vai clicar em continuar vai gerar boleto pronto, o boleto foi gerado aqui você vai copiar o código copiou o código agora você vai no aplicativo caixa tem aqui o próprio aplicativo do caixa tem vai identificar um código de pagamento no valor de 150 reais que é o boleto que foi gerado no Mercado Pago você pode clicar em pagar no meu eu não vou conseguir pagar porque eu já saquei o saldo de 150 reais antes que eu também estou recebendo auxílio emergencial mas no caso se o seu tiver você vai fazer todo o procedimento de pagamento do boleto aqui ele vai perguntar o valor do seu boleto é 150 porém ele pode possuir valor mínimo de pagamento no entanto você vai digitar o valor que está no boleto assim e continuar você vai continuar até que o boleto esteja pago pagando ele vai estar disponível no Mercado Pago em 1 a 2 dias úteis e ali caso você já tenha o Mercado Pago e tenha o cartão do Mercado Pago você já poderá fazer compras normalmente em qualquer estabelecimento caso você não tenha o cartão do Mercado Pago você pode transferir o dinheiro que está no Mercado Pago para sua conta poupança ou conta corrente de qualquer banco a transferência é gratuita você não paga nenhuma taxa é só você voltar no aplicativo quando o dinheiro estiver disponível você vai em transferir dinheiro e lá tem as opções seja com Mercado Pago, via Pixel ou via TED que é justamente através de transferência bancária pronto, qualquer dúvida é só deixar nos comentários assim que possível eu responderei e aí e aí e aí e aí e aí